Olha a mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão, quem diria a mina do funk agora nesse facetom A mina louca tá dançando, ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do fac agora nesse facetom Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Assim Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing Pode ir pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing Pode ir pá Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Olha Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí Pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom? A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí Pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse funk é tom? Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem chave, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá Ele bem chave, tá com a nave, tá botando a coleta pra gritar Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca Ai papi, estou é muito louca Mamacita, água na boca